A torcida brasileira em Doha mostrou que está com a garganta em dia nesta segunda-feira. Após comemorar quatro gols sobre a Coreia do Sul, torcedores soltaram a voz do lado de fora do estádio 974 para comemorar a goleada em cima dos asiáticos pelas oitavas da Copa do Mundo do Catar. A Alba Gil jogou muito bem hoje. Foi uma partida que a seleção jogou leve, com futebol com alegria. E o mais importante é que o resultado veio. Vamos para as quartas de finais e já nascer pensando na Argentina. Sim, foi perfeito. Foi muito bom. Podia ter tido mais gols no segundo tempo. Mas, ok. Foi bom o primeiro. Vamos para a frente. Pelo lado sul-coreano, nada de tristeza com a eliminação. Temos o espírito, somos fortes, então esperava que eles jogassem muito bem. Eles foram muito bem, mas a outra equipe é mais forte. Estou feliz com o resultado. Estamos muito felizes que a Coreia tem avançado até agora. Espero que façamos melhor no futuro também. Após a derrota por 4 a 1, o técnico da Coreia do Sul, Paulo Bento, anunciou sua saída da seleção. O Brasil agora volta a campo na sexta-feira, no estádio Cidade da Educação contra a Croácia, que também nesta segunda-feira eliminou o Japão. O Brasil agora volta a campo na sexta-feira. Obrigado.